Quatro homens foram presos após tentarem realizar furta em uma agência bancária de Extrema. Vamos ver a matéria. Uma quadrilha acabou presa por tentativa de furto em agência bancária no município de Extrema, em Porto Velho. Segundo a polícia, a quadrilha que estava em um carro modelo HB20 tentou invadir a agência através de um buraco na parede para roubar valores dos caixas eletrônicos. Porém, o alarme do estabelecimento disparou e a polícia militar entrou em ação. Na mesma noite, eles conseguiram prender um dos envolvidos na hora. E depois, ao realizarem buscas pelo local, encontraram o restante da quadrilha no distrito de Vista Alegre do Abunã. O grupo confessou que com apoio de comparsas em um carro, eles conseguiram realizar a fuga. Ao todo, quatro homens foram presos pela polícia militar. Todos já possuíam passagem pelo sistema penitenciário. Um deles, além de utilizar documentação falsa, estava foragido da justiça. Eles foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil. Legenda por Sônia Ruberti